Fala galera, aqui é o Pedro e hoje a gente vai continuar nossa saga de Lego Harry Potter E a canha secreta e acabou de desbloquear o Dobby, nossa, nem desloqueei o Harry Potter normal só Na verdade eu acho que nem a gente vai usar o Dobby, mas que eu não sei muito bem nesse jogo Porque a gente ainda não viu as gás de personagens do jogo Deu E gente, então já vamos continuar aqui E olha que ela, eu vou ficar com ela, porque aqui a gente vai fazer tudo com ela Que ela tem quase todos os tipos, olha isso Olha isso, tem quase todos os tipos Então vamos lá Opa gente, eu não queria, eu queria, eu queria Gente, então já estamos aqui porque eu esqueci que a gente precisa fazer esse negócio Viu ou não, o que é que ela tem todos? Eu disse que esses elementos, tipo assim ó, ela já tem um expressão de patrono Agora você já assistiu o Prisioneiro de Arca, mas vocês já sabem qual é o feitiço Esse festiço Vou te passar o espetono O espetono com os meus festiços favoritos do Harry Potter Vamos lá Vamos lá Gente, eu aqui e daqui ó É, não é o que eu tô pensando Vai que é que você se fazê? É que você uma pena O que você é que você vai fazer? Nossa, eu não sei onde para levar ele. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. E aí, ele consegue. Eu vou tirar aqui, mas eu não sei. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Nossa, cadê? Está aqui. E, gente, eu não sei o que está acontecendo, mas vou deixar ela aqui e explorá-la um pouco. Ah! 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 E, gente, a gente já fez o que foi aqui. Nossa, não dá para pular, eles precisam ficar fazendo isso. Viu? Não disse que tinha alguma coisa para fazer isso. Preciso ir rápido nesse vídeo também, porque eu não posso gravar muito. Até tem vídeo que eu quero gravar, pois eu não consigo testar. E, gente, a gente já fez isso. E, gente, a gente já fez isso. Ah! Eu já, eu já usou tudo. Ah! 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 Muita coisa. Muita coisa. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é isso. Opa! Eu acho que é isso. É. Não é isso. Eu não posso fazer um vídeo. Eu acho que ela... Vamos lá. Ai, lembrei, nossa! Começou assim mesmo. Hum! Hum! Ah? Ah! Ah! Hum! Hehe! Ih! Oh, pronto! Joggonli! Liberato! Ah! Dê o like, se inscreve e ative o sininho! E foi!